No vídeo de hoje nós vamos falar sobre paternidade para quem não é pai Fica aí que o vídeo é interessante Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Vocês viram que eu tô de luvas? Olha só, estou com luvas Antes de mais nada, se você é novo por aqui, eu queria falar uma coisa pra ti, pra você Isso aqui não é só um canal de moto desses que você conhece A pessoa anda de moto e fica fazendo review de moto que ela nem tem Esse aqui é um canal de moto que a gente fala de moto, mas fala também sobre a vida Fala umas palhaçadas e tê-tê-tê-tê-tê As tuas vidas deste mundo tão cinza E se você é novo por aqui, vem na garupa, se inscreve no canal e vambora Você sabe que eu lembro quando eu não tinha filho, caso, pequena dona patroinha Eu me queixava com a dona patroa na época, falava Poxa vida, né? Você vai aí na casa das pessoas que tem filho, né? Puta que pariu, né? É meio chato Então a gente fica chamando as pessoas que tem filho, as pessoas não saem É meio chato! Aquela coisa da pessoa que não tem filho e tudo bem, né? Porque você vai explicar pra alguém que não tem filho o que é ter filho É um bagulho meio... meio difícil Mas a gente vai tentar conversar agora Bom, pra quem não sabe, quem faz toda a rotina da pequena dona patroinha lá em casa sou eu Então ela acorda comigo Escolhe a roupa junto comigo É tão fácil de eu ensinar ela a limpar o bumbu Quem faz a comida dela sou eu Quem ajuda ela a comer sou eu Coisas nesse sentido Quem lava a máscara dela por vez sou eu Às vezes é a dona patroa A dona patroa prefere que ela lava Porque ela fala que eu lavo mal Depois quem busca a dona patroinha na escola sou eu Quem fica com a dona patroinha sou eu E não é raro metade das vezes quem faz a rotina da noite da dona patroinha Que é dar banho, escovar os dentes, tomar remédio eventualmente sou eu Então basicamente eu sou aquele cara que tá bem presente assim Na criação de uma criança E aí tudo isso engloba uma série de outras coisas, né? Que tão relacionadas a... Que vão do entretenimento da criança até a própria educação da criança Então quem dá limite pra dona patroinha em casa sou eu também Fijo que eu tô bravo com alguma coisa justamente pra impor limite E esses negócios cuido da educação dela Porque a criança não é igual um cachorrinho Que você vai lá e deixa, tá ligado? Não, você tem que educar, cara Não tem jeito e é todo dia, toda hora Não dá simplesmente pra largar na frente da TV Embora seja super tentador você fazer isso, né? Porque as vezes quem é pai e quem é mãe cansa Mas é isso, né? Não dá Eu vou aqui comprar bastonetes e já volto Bom, feita essa introdução Eu vou dizer uma coisa pra vocês que não tem filhos É o seguinte Quando um brother ou uma amiga de vocês chamar pra ir na casa deles, tal Jantar porque tão com saudade de vocês e o carambaquato Levem as coisas de comer, tá ligado? Pra que eles... pra que esse casal, essa mulher ou esse cara não tenha que ficar cozinhando Porque cozinhar significa que você tem que dividir a atenção com a criança e com a cozinha, né? Então é sempre foda Uma outra coisa que vocês podem fazer também é tipo lavar a louça De verdade, assim Tipo, meu, vocês vão na casa de alguém que tem filho, lava a louça Leva o rango e lava a louça Posso dar um outro toque também? Vocês vão na casa de quem tem filho, reserva pelo menos 20% do tempo que vocês estão lá Pra cuidar da criança, pra ficar com a criança Pra deixar os pais livres, respirarem Porque pra quem tem criança, cara, é foda A gente fica full fucking time junto Eu acho que assim, existem famílias que tem a possibilidade de ter uma rede de apoio, né? Então é a avó que cuida, é o tio que cuida, é a tia que cuida Ou tem possibilidade financeira de construir essa rede de apoio Contrata babá, fica na escolinha super power, período integral Existem pessoas que tem essa condição Mas existem uma série de outras pessoas que não tem essa condição Esse é o meu caso Eu e a dona patroa, a gente não tem rede de apoio A gente nunca teve rede de apoio Raríssimas vezes foi possível Pra mãe da dona patroa poder cuidar da dona patroinha E tudo bem, foi uma escolha nossa e tá tudo certo Mas isso não quer dizer que a gente não se canse E esse cansaço não está atrelado diretamente a Ah, se arrependeu de ter criança em momento algum Não, não existe arrependimento, só existe cansaço É uma coisa normal Então pra poupar esse cansaço desses amigos que vocês tem que tem crianças Segue essas dicas, tá ligado? Vai lá, leva um rango, faz um rango na tua casa e leva, tá ligado? É, ou sei lá, lava uma louça Fica com a criança Mas fica mesmo com a criança Porque pra esses pais é importante ter esse momento Pra que eles possam espairecer mesmo, sabe? Pra que eles possam descansar Porque é muito legal você ter uma criança E de repente você saca que é o maior amor que você vai ter na tua vida Tá ligado? É, é, é... O maior amor que você vai ter com um ser humano na tua vida É com teu filho, com a tua filha Sem churumelas Mas, é extremamente cansativo, né? É bem cansativo, né? Quando você... Eu não tô aqui pra falar como é que você tem que cuidar do teu filho Mas quando você é presente Quando você tá presente na vida de uma criança E tá atento às demandas da criança Cara, é cansativo para um caralho É um toque, cara, assim Tipo, eu não vou falar pra vocês o que quer que vocês vão fazer da vida de vocês Mas eu tô só dando um toque Os seus brothers, seus amigos, suas amigas que tem criança e etc E vocês falam, ah, depois que teve filho sumiu, né? Nunca mais quis ver a gente Não é que nunca mais quis ver vocês, não É que cansa É que cansa Sair com criança E ir num shopping Dar um rolê Cansa, né? Sair com criança E ir na casa de vocês que não tem filhos É extremamente cansativo Porque a criança Ela não vai se entreter lá, tá ligado? Principalmente se você não tem outras Principalmente se você não tem outra criança, né? Pra que ela brinque Então é foda Nesse final de semana Eu e a dona patroa Nós fomos na casa de uma amiga nossa Nossa, a gente tinha anos que a gente não via Talvez três anos que a gente não via essa nossa amiga Super saudade Super saudade mesmo, na real Só que brother Chegou um momento que eu tava lá e eu falei Cara, não vai dar pra eu querer viver a minha vida de solteiro Sentar aqui nessa mesa Junto com a dona patroa Junto com essa nossa amiga O marido dela O irmão dela E ficar batendo os mesmos papos Com o mesmo tempo que a gente tinha Vou deixar a dona patroa aqui E vou ficar com a minha filha Assistindo Pocoyo Saca? Então assim, não é aquela parada, né? Do tipo assim Ah, o Carlão tá se fazendo de coitado Não, não, não Só todo eu não toque Toque é o seguinte Quando você vê que teus amigos que tem filho Não tão saindo tanto assim Não tão vendo muito vocês Não é porque eles não gostam de vocês, não É porque tem um bagulho que é De uma responsabilidade fodida E que tem tomado bastante tempo deles Tem sugado bastante energia E por vezes sair e vê-los É uma coisa extremamente cansativa pros pais Não é por falta de amor E falta de afeto a vocês Então assim, ajudem Ajudem seus amigos motociclistas Que tiveram filhos Quando vocês fizeram uma visita pra eles Tá ligado? Leva lá um rango Leva uma breja Leva um refrigerante Fica com a criança deles um tempo Saca? De verdade, boa mesmo Ajuda, sabe? Ai Carlão Ema, Ema, Ema Ema Cada um com seus problemas Não fui eu que tive um filho Foi meu amigo Minha amiga Então, meu Pra que que eu vou me preocupar, não é? Porque afinal de contas Não fui eu que tive a criança Não tenho nenhum tipo de obrigação Não Você de fato não tem nenhum tipo de obrigação Eu não to falando que você é obrigado a fazer isso Eu to falando que seria legal Tá ligado? Você gosta desse teu amigo? Você gosta dessa tua amiga? Então seria legal agir desse jeito Tá ligado? Você quer manter essa amizade? Sabe por que? Deixa eu falar um bagulho Porque esse teu amigo e essa tua amiga que tiveram filhos Eles dificilmente vão voltar a ser aquelas pessoas que elas eram antes Que elas tem um compromisso grande junto com elas Que não é você Porque você já é barbado Eles não vão parar um momento do dia e vão escovar os seus dentes e limpar a sua bunda Que seus pais já fizeram isso com você, né? Eles vão fazer isso com os filhos deles, né? Então é só um toque Assim, é só um toque de como você manter o afeto pra pessoas que tem filhos De jeito bacana de você acabar fazendo parte dessa rede de apoio, né? E a gente pode ir um pouco mais longe até Se você realmente gosta muito dessas pessoas Eu sei que você tem seus problemas Eu sei que você tem suas rotinas e tudo mais Eu to ligado Eu to ligado, brother, né? Mas assim, se você puder pegar um final de semana, saca? Ou um dia da semana E virar e falar assim Ô amigo, amiga que tem filho Eu vou passar a tarde com a tua criança, tá? Vocês dois aí saem, vão se divertir Seria muito Cara, você não faz ideia do quanto os seus amigos que tem filhos iam ficar felizes com isso De verdade O quanto esse respiro faria diferença na vida deles Tipo, cara, quatro horas, sabe? Você não faz ideia, né? Principalmente pra casais ou pra pessoas que não contam com uma rede de apoio É o meu caso, é o caso da dona patroa Então assim, é só um toque Gente, eu fico rodando só no bairro aqui Porque a Lander não tem documento Não dá pra ficar pegando grandes avenidas, tá ligado? Já volto Tá vendo? Só te dei toque de um bagulho que você não fazia ideia, né? Que seria assim Que poderia fazer com que a vida das pessoas fosse mais fácil Das pessoas que você ama Das pessoas que você sente afeto Que tiveram um filho Mas por que isso? Porque isso faz do mundo um lugar com pessoas mais felizes Menos sobrecarregadas e menos estressadas, tá ligado? Eu acredito muito nessa corrente mesmo, sabe? Onde se a gente consegue mudar algumas coisas dentro de um micro-universo Isso acaba se reverberando pra todo... um todo mesmo E quando a gente pensa num casal com criança ou alguém com filho Essa pessoa faz parte da sociedade E as ações dessa pessoa vão reverberar nessa mesma sociedade Sociedade na qual você vive Então você vai colocar no mundo uma pessoa mais feliz Uma pessoa mais... uma pessoa menos estressada Uma pessoa menos cansada Com essas pequenas atitudes de você que não tem filho Para com aqueles seus amados e queridos amigos motociclistas Ou não motociclistas que tem uma criança A minha questão aqui não é reclamar da dureza Não é nada disso, né? Não, não é nada disso, cara É só pra gente tentar criar um mundo um pouquinho melhor Para as pessoas, assim Não é uma grande ação, não é algo que... Isso não é a cura da AIDS Isso não é, não é nada disso Mas eu acho que é a soma desses pequenos gestos Que vão acabar fazendo a gente enquanto humanidade Enquanto sociedade caminhar para um lugar mais legal E é isso aí Mas assim, na boa, brother Se não quiser fazer isso também Esse estoque aí Nem precisa fazer, tá ligado? Nem precisa fazer Faz sua pegada Faz do teu jeito De boa Eu não tô aqui pra te julgar Tal como os pais da criança Que são seus amigos Não vão te julgar também Se você nada fizer Ah, fui na casa do... Do brother meu Que tem criança Cheguei lá, cara, puta E aí Zé Mó macarrão da hora fizeram, cara Demoraram quatro horas Pra fazer o molho de cogumelo com bacon Foi do caralho Se você faz o que você quiser Aproveita e posta a foto do macarrão no Instagram No final das contas Tá todo mundo junto no mesmo barco E esse meu toque É uma forma Mais uma vez De tentar fazer com que Esse mundo Seja menos amargo Porque de amarguras Basta uns 80 litros de café Que eu tomo todos os dias Um abraço pra vocês Até mais Tchau, tchau